Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Vamos para mais uma aula. Hoje eu tenho aqui um material que a gente vai fazer uma atividade bem legal. Nós vamos pegar o material da Escola da Inteligência. Esse aqui é o material do professor, mas o de vocês é um verde que tem sapinhos na frente, tá? Então nós vamos pegar este material e vamos abrir na nossa página 15, tá ok? Então vamos abrir lá e hoje nós vamos escutar uma canção, tá bom? Então vamos lá para escutar essa canção, então vem comigo. Na Escola da Inteligência, vamos aprender a usar a nossa inteligência cada vez mais. Vamos ouvir agora a canção da primeira lição. O babá e o pipo são dois sapos diferentes. O babá é um sapo e o pipo também. O babá tem uma boca, o pipo também tem. O babá tem dois olhos, o pipo também tem quatro patas, o pipo também tem. O babá não tem cauda, o pipo também não tem. O babá não tem orelhas, o pipo também não tem. O babá é um sapo e o pipo também. Mas olhem só, vejam vocês. Como os dois são semelhantes. Até parecem iguais. Mas são muito diferentes. O babá gosta de algumas coisas que o pipo não gosta não. O pipo gosta de algumas coisas que o babá não gosta não. O babá faz algumas coisas que o babá não gosta não. O babá faz algumas coisas que o babá não gosta não. São sapos e são semelhantes. Mas também são diferentes. São sapos e são semelhantes. Mas também são diferentes. Oi, crianças. Gostaram da musiquinha? Bom, essa musiquinha está disponível no app da Escola da Inteligência. Lá no material de vocês tem o QR Code para vocês poderem colocar no celular e escutar o que vocês quiserem, tá bom? A prof colocou aqui hoje a musiquinha com as imagens para vocês conseguirem ver, escutar e ver a musiquinha. Essa canção da Escola da Inteligência. Bom, hoje nós aprendemos que tem coisas que são iguais, porém são diferentes. O babá e o pipo são sapos, são iguais, mas eles são diferentes. O babá e o pipo têm características parecidas, iguais, né? Eles têm dois olhos, uma boca, não têm orelhas, né? Têm quatro patas. Eles são iguais porque eles são sapos. Porém, o pipo e o babá, eles fazem coisas diferentes. Então, um não é igual ao outro, certo? Eles são sapos, mas são diferentes. Bom, a prof trouxe um exemplo para vocês aqui. Nós temos aqui esses dois carrinhos. Esses são carros, né? Têm quatro rodas. Eles são meio de transporte, né? O que é mais? Quais são as características desse carro? Nós temos também aqui as bolas. Nós temos aqui as bolas. São iguais, são bolas, certo? Nós temos aqui os carros. São meio de transporte, têm as rodas, o que é mais? Porém, nós temos aqui um que é caminhão e o outro que é carro. Qual é a diferença de um para o outro? Este é vermelho e este é azul. São diferentes, não são? Mas são iguais, porque são carros, certo? Aí, nós temos aqui também as nossas bolas. A nossa bola é igual. É para jogar, é para se divertir, não é? São coisas iguais. Porém, uma é para cada esporte. Essa aqui é uma bola de tênis. Essa é uma bola de basquete, né? Ela é uma miniatura, mas ela é uma bola de basquete. Elas são bolas? São iguais. Porém, elas são diferentes por quê? Porque cada um tem a sua cor, cada um tem a sua linha, a sua listra. Diferente. Diferente uma da outra, não é? Então, hoje nós aprendemos que existem coisas iguais, porém diferentes. Por exemplo, na nossa sala tem vários e vários alunos, não tem? São crianças, mas são diferentes, porque cada criança tem a sua característica, não tem? Cada criança tem a sua característica. Então, nós somos iguais, porém diferentes. Tá bom? Me conta lá. Manda lá na agenda para mim. O que é que vocês mais sabem que é igual, mas é diferente? Vamos lá? Manda lá na agenda para a profe, que a profe vai ver. Tá bom? Beijo para vocês. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.